E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, como vocês já perceberam, eu não estou no meu cenário, mas sim na minha cama. Bom, hoje eu trouxe um jogo chamado Bike Waste, corrida de bicicleta, acho que é isso. Mas enfim, sem enrolação, bora jogar. Bom, enfim, eu nunca joguei esse jogo, só joguei a primeira fase pra ver se era bom, eu já peguei o esquema, é o seguinte, vou jogar aqui de novo, você aperta pra acelerar e você... Basicamente isso, você aperta e você... Gira a tela, o negócio pra... Enfim, como eu já passei da parte 1, eu vou pular pra parte 2, porque isso é óbvio, viu? Ok, bora, touch to start. E agora, o que eu faço? Ih, eu tô indo bem! O que que é isso? Rrrrrr! Ah, mano! Eu sou um mito disso! Então eu estou start, vai, beleza, tem um buraco aqui... O que que é isso, mano? Ah! Nhoom! Nhoom, que é muito legal, mano! NÃO! Beleza! Duas estrelas? O legal, gente, é que... O bom disso tudo é que você consegue ver como você foi... Aquele fantasma que tá ali atrás de mim... Sou eu... Como eu fui antes... Otário! Duas estrelas ainda... Tá bom, a pista já mudou... É claro! E agora... É muito pica esses... Esses bagulhetes que fica... Vou rir! Muito legal esses... Esses trecos que fica... Você faz... Aí você... Entendeu? É basicamente isso! Ah, mano! Tem... Eu vou passar! Ah! 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 Bom, gente, bota aí nos comentários alguns jogos que eu possa jogar pra celular, porque computador não dá sabe mas enfim bota nos comentários alguns jogos que eu posso jogar que seja leve porque nem isso daqui pega um jogo pesado próximo que bosta é essa o rinho que caraca tem um ovo eu peguei um ovo eu peguei um ovo e mantém uma minhoca uma minhoca gigante aqui e morreu que morri calma beleza beleza vai 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 isso aqui vai ser fácil vai ser muito fácil beleza já passei entro retinho perfeitamente bora pra próxima é muito legal fazer isso vai de novo cara é só um deus isso daqui xiu última fase número oito bora lá calma opa 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 eu já entendi como se faz isso ai meu cachorro está me irritando ó púrpura púrpura calma velho beleza beleza ai você vai pinar assim ó você morre calma 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 Ah, mano! Foi, 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 foi Ai, ai! Que fases são essas? Não morre! Não! Calma, não! Não, 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 não! Será? Será dessa vez? Será? Não, não foi dessa vez Última vez Última vez Última vez Calma, calma Encaixa, encaixa Ou encaixa, encaixa Sim, encaixa Isso, 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 isso Então, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o like Se você Se você Se você quer a parte 2 Bota nos comentários E curte aí Se você gostou Se você não gostou Comente por que você não gostou E deixe seu dislike Isso, ó Se você quer jogos mais Mais jogos no meu canal Sugere aí que eu baixo Não! Então Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!